Um início é sempre desafiante, tive que andar muito no lodo, tive que ouvir muito não, tive que bater muito a porta, tive que aprender com muitos erros que eu cometi para chegar onde estou hoje, tive para desistir inclusive uma vez. Repara, eu não sou de Coimbra, não tenho propriamente grandes contactos ou conhecimentos em Coimbra, e então o início é sempre desafiante. Em dezembro de 2018 eu tinha 4 propostas e as 4 propostas caíram, e a sensação de frustração caiu em mim, como é normal, mas depois também ao pôr a coisa em perspectiva eu percebi uma coisa muito clara, que foi ok, se tens 4 propostas alguma coisa estás a fazer bem, então bora lá desconstruir aquilo que estás a fazer mal para conseguirmos melhorar esses aspectos. E automático, assim que eu mudei o chip, assim que mudei o mindset, automaticamente a coisa começou-se a desenrolar. A formação ajudou e eu comecei a crescer e comecei a fazer as coisas certas para chegar aos resultados certos, e então foi um caminho estruturado. Enquanto consultor individual, para mim só fazia sentido crescer enquanto equipa, os meus resultados quase que triplicaram desde 2020 para 2021, e a capacidade de resposta que eu tenho para dar aos meus clientes é muito maior, a disponibilidade que eu tenho para acompanhar processos é muito maior. Toda a sinergia que se cria numa equipa acaba por não ter limite, porque se tivermos a coisa bem organizada, bem estruturada, há sempre coisas para fazer, há sempre coisas novas para fazer, há sempre pontos onde nós podemos melhorar, portanto, dar um bom serviço a quem confia e quem deposita a confiança em nós, nós temos que dar essa resposta e sozinho nós não conseguimos chegar a todo lado. Uma das coisas que é basilar para mim é o dinheiro é consequência do bom trabalho, ou seja, aquilo que é o meu drive é efetivamente a responsabilidade que eu tenho perante a vida das pessoas, é que não é só vender casas, nós entramos na vida das pessoas, nós tocamos em muitos pontos sensíveis naquilo que é a vida de muitas famílias e a mudança, nós fazemos parte dessa mudança, nós fazemos parte da mudança de casas, fazemos parte da mudança de vida das pessoas e é efetivamente isso que me motiva. Acho que temos que acabar um bocadinho com o estigma daquilo que é o consultor imobiliário, temos que apostar cada vez mais na profissionalização do setor, na profissionalização do consultor, formar pessoas e ter as pessoas certas a trabalhar na nossa estrutura para conseguirmos acabar com aquela ideia de que o consultor imobiliário serve para abrir e fechar portas ou acabar um bocadinho com aquela ideia de que o consultor imobiliário é um trapaceiro, acho que isso tem que acabar e só acaba com os profissionais certos e só acaba com as guidelines certas para termos as pessoas certas a trabalhar connosco. Eu quero ser uma referência no mercado de Coimbra, isso é inquestionável, aliás, foi das primeiras coisas que eu me propus a fazer quando entrei no mercado imobiliário e não vou tirar pé até isso acontecer e mesmo quando isso acontecer vou querer continuar a ser o porque eu amo o que faço, não tenho dúvidas que é isto que eu gosto de fazer. Para mim é mais benéfico eu ter um sorriso de uma pessoa que já não conseguia vender o imóvel há dois anos atrás e de repente conseguirmos vender esse imóvel, ter esse sorriso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo.